Fala pessoal, tudo bom? Gente, está começando mais uma mega de uma promoção lá do Paraíso da República. Eu vim aqui, ó, avisar vocês rapidinho, porque com certeza vai esgotar muita coisa. Tem muita coisa boa lá e muito barato, como sempre, né? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que vão endoidar agora nos preços do Paraíso da República. Olha, gente, se inscreva no canal, porque eu sempre falo de promoção aqui quando tem promoção boa, né? Aqui, ó, tem um link deles, tá, gente? Gente, paraíso da República.com.br é o site. São Paulo tá tendo a mesma promoção, então se você é de São Paulo, passe nas lojas que vai estar a mesma promoção. E você que não é de São Paulo, compre no site. O site, como eu falei, tá aqui no link aqui. E também procure no Instagram, tem o Instagram deles, Paraíso da República. Ou vai direto no Google e digita lá, Paraíso da República, que vocês encontram, certo? Bom, vamos lá. Gente, primeiramente, isso daqui, olha isso aqui, tá uma loucura. Nem o Boticário faz isso. Egeo Dolce, um dos Egeo Dolce mais hypados aí, os mais vendidos, eu acho. De R$144,90 para apenas R$74,99. Gente, nem o Boticário faz isso no Egeo Dolce. Economia de R$69,91. 48% de desconto. Metade do preço, literalmente quase, né? Então, aproveite, porque isso aqui, ó, com certeza, ó, vai acabar igual foi o refil do Lili. Lembra do refil do Lili? Foi uma loucura só que lá. Malbec, o Tablay aí. Olha o Malbec. Geralmente, o Boticário dá 10% de desconto no Malbec. Olha o Malbec, o Tablay. De R$199,90 por R$129,99 só, gente. É o quê? Uma economia de R$69,91. 35% de desconto no Malbec. Top, viu? Refil, Nativa Spy, temos ameixa, ameixa negra e quinoa. Qualquer um desses, de R$62,90 para apenas R$29,99. Uma economia de R$32,91. 52%, menos da metade do preço. Então, aproveite, porque tá barato, viu? Tá muito barato. Gente, tem Magnifique da Eudora. Um perfumão aí. Pra quem não sabe, o Magnifique da Eudora, eu já senti, eu já senti, eu não sei se é o Labelle, uma coisa assim, dá de um ponto, tá, gente? E eu achei que vai muito naquela vibe. Então, se você gosta de perfumão aí com mel, você vai gostar dele. É poderoso o perfumão, viu? De R$189,90 para apenas R$99,90. Gente, tá bem barato, viu? Economia de R$90,47 de desconto. Perfumão e top, viu? Isso aí dá pau importado. Daí temos kit absinto, shot, né? Que fala, tem a colônia de 30ml no kit, mais um hidratante de 100ml e mais um batom. Maravilhoso o kit aí, pra dar de presente, principalmente de R$109,90 para apenas R$34,99. Gente, tá dado isso aqui. Tá dado. Uma economia de R$74,91. 68% de desconto. Daí tem água fresca, é uma linha muito boa, água de cheiro, tá? Água fresca, tem água de coco e flor de caju. Tem duas que eu vi lá, tá? De R$119,90 para apenas R$29,99. Gente, R$30,00 numa colônia. Essa colônia, se não me engano, é de 120ml. Por R$30,00 só, tá dado também. Uma economia de R$89,91. 75% de desconto. Vai até descontar isso aí. Daí temos o Espreche do Crazy. Olha ele do quê? Maçã verde. E se você gosta de maçã verde, se joga nesse aqui, porque é delicioso. O Espreche, gente, tá de R$69,90. Se eu não me engano, vem de 200ml, tá? Por apenas R$14,99. E, gente, olha o preço. R$14,99. Você não compra nada hoje em dia. Tá ficando no Body Express, hein? Quando eu me engano, R$54,91. 79% de desconto também. Daí temos mais várias outras coisas. Lá tem maquiagem a partir de R$3,99, gente. Tem uma aqui aqui, ó. Perfumes Forum. Tem dois. E tem outros que estão um pouquinho mais acima desse aqui. Esse aqui tá de R$103,90 pra apenas R$27,99. Perfume Forum, que é uma marca importada, na verdade, tá vendida pela Água de Cheiro, de 50ml pra apenas R$27,99. Daí tem outros que tá por R$29,99, R$30, sabe? Tudo nessa faixa de preço aí. Então, corre lá, aproveite. Esse aqui tá com uma economia de R$75,91. 73% de desconto. Gente, tem várias outras coisas. Eu marquei só um pouquinho aqui. Mas tem muito mais coisas. Tem muito mais o Boticário lá. Tem muito mais o Dora também. E muitas coisas da Água de Cheiro, que ele está literalmente fazendo liquidação pra acabar rápido. Então, corre lá, aproveite. Como eu falei, o link tá aqui. Ou joga lá no Google lá mesmo. Para isso daí. Pega o que vocês acham o link deles. E pode comprar sem medo, tá, gente? Porque eu tô falando, porque eu sempre comprei lá. Tudo que você comprar vai chegar aí na sua casa. E é isso. Pode comprar sem medo, certo? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue com o Instagram, deixa aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, Adeline Oficial. Segue lá. E até o próximo, então. Tchau.